Você sabe como definir o nível de detalhamento do seu projeto? Uma das formas é utilizando o LOD, e a Rafaela Zakauski vai te mostrar o que é e qual a importância de você entender quão detalhado vai estar a sua modelagem no modelo utilizando o Revit. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre LOD, que é uma sigla muito comum no mundo BIM, mas que ainda gera dúvidas, então por isso que eu trouxe esse conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá, o que é LOD? Gente, o mercado hoje, ele se baseia através do Instituto Americano de Arquitetos, que esse instituto, ele que nomeia e classifica todos os níveis de LOD, tá? Então essa sigla, ela significa nível de desenvolvimento. E aí você deve estar se perguntando, mas Rafa, LOD não é nível de detalhamento? E aí pessoal, aqui começam os desdobramentos dessas siglas que aparecem constantemente aí no mundo BIM, tá? A mais comum é o LOD, nível de desenvolvimento, é o mais comum, é o que mais pedem por aí. Mas também tem o LOD, a mesma sigla, se vocês forem ver, que é o nível de detalhamento, tá? Que é bem diferente do desenvolvimento, que a gente já vai ver mais no próximo slide. Mas por exemplo, o LOD de detalhamento, o quão aquilo foi detalhado, tá? O mais comum também é o nível de informação, tá? O LOI. O quão aquele elemento tem informação. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de uma viga. A gente locou a viga no projeto, tem ali a volumetria, mas o quanto de informação tem naquela viga? Será que se eu extrair daquela viga, por exemplo, a taxa de armadura, eu consigo essa informação do modelo? Muitas vezes essa informação está lá, outras não, tá? E é o LOI que determina isso. A gente tem também o LOA, que é o nível de acurácia. Ou seja, o quão preciso aquele elemento foi modelado. Então, vamos supor que a gente tá falando de uma cadeira. Quando eu desenho uma cadeira naquele meu projeto, eu consigo extrair uma informação pra ter o orçamento daquela cadeira, que eu vou comprar na loja e vou alocar no meu empreendimento. Mas, por exemplo, aquele elemento cadeira só tem a volumetria. Eu, por exemplo, não modelei o parafuso da cadeira. A gente não modela o parafuso da cadeira. Mas, por exemplo, quando a gente tá falando de estrutura metálica, eu preciso modelar o parafuso que vai fazer as conexões daquelas estruturas metálicas? Aí já seria interessante. Então, até onde aquilo é preciso? Aquela modelagem é precisa? Se eu não modelo o parafuso, mas aquilo vai fazer falta ou não? Então, essas siglas, pessoal, eu até coloquei ali um XPT, que as siglas surgem de diversos estudos, de muitos estudiosos que estão aí sempre trazendo conceitos diferentes. Então, vale a pena sim ir atrás, pesquisar, entender o que cada sigla funciona. Mas lembrando que as siglas não são pra simplificar algo, porque não é simples. A gente precisa realmente entender o que é cada uma pra aplicar nos nossos projetos. Então, como o mais comum é o nível de desenvolvimento, a gente começa com o LOD100, tá? O LOD100, que é essa primeira figura aqui do quadro, ele traz mais um desenho esquemático, tá? É um conceito do que vai ser modelado. Quando a gente fala sobre LOD200, a gente já tem uma aproximação. Ele continua sendo uma volumetria, mas a gente já consegue entender que aqui é uma parede e ali é um pilar. LOD300, a gente tem a volumetria com mais precisão, ou seja, eu já consigo entender os materiais, o acabamento, tá? Dessa parede e desse pilar. Quando a gente vai pro LOD400, a gente tá falando de fabricação, que é quando eu começo a detalhar os materiais, desde aqui da alvenaria, tá? Do osso, até cada revestimento que vai compor o meu projeto inteiro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a alvenaria em bloco, eu vou chapiscar, tá? Então, a gente começa a desenhar a camada de chapisco, de embolso, reboco, gesso, pintura, ou margamassa, revestimento cerâmico. Então, a gente precisa modelar todos esses acabamentos, todos esses revestimentos, tá? Pra compor ali o projeto. Quando a gente passa pro LOD500, continuam as mesmas informações do LOD400, mas aqui já viram o S-Built, ou seja, como será construído. Então, eu preciso colocar armadura, preciso colocar tubulação, conexões. Aqui a gente só tá vendo hidráulica e a estrutura, mas isso se repete pras demais engenharias, como a elétrica, ar-condicionado, e por aí vai, tá? É muito comum, pessoal, nas licitações, por exemplo, pedirem LOD500, tá? Que é o S-Built. Mas, por exemplo, quando o seu cliente não especifica qual é o LOD, quando aquele contrato não tá dizendo o que você deve usar, é por isso que a gente sempre tem que entender quais são essas siglas, o que cada uma representa, o que a gente precisa realmente modelar, a gente não vai sair modelando parafuso de cadeira, mas a gente precisa entender qual que é o objetivo daquele modelo, ou seja, aquilo que eu tô modelando, ele vai para um orçamento, planejamento, compatibilização, ou eu apenas estou fazendo um desenho para aprovação de prefeitura, aprovação de condomínio, ou bem antes disso, eu tô ali iniciando uma concepção, um estudo preliminar de projeto. Então, assim, se é um estudo preliminar de projeto, a gente não vai fazer, por exemplo, o LOD500, certo? A gente vai ali detalhar o máximo possível para o nosso cliente entender o que tá acontecendo, qual é a proposta, mas não o S-Built, tá? Então, o primeiro de tudo é entender o objetivo do seu modelo, para daí, sim, você classificar o seu LOD, e ter a informação e extrair dados daquele seu modelo, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, só colocar aqui nos comentários que a gente responde. Até a próxima! E aí, curtiu o vídeo? E se você quiser saber tudo sobre a metodologia BIM, clica na descrição e conheça mais sobre a formação Innova BIM Autodesk. Clica e eu te vejo lá! E aí, curtiu o vídeo?